Um bilionário militar aposentado e dois funcionários de uma das maiores empresas do planeta entram no foguete. Verdade, verdade, tá parecendo piada, né? Mas afinal, turismo espacial é coisa séria? Pois é, acho que sim, porque o viajante paga uma passagem tão cara, mas tão cara, que o dinheiro que sobra é usado pra fazer pesquisas científicas lá, onde não tem queimada nem poluição, mas também não tem coisa nenhuma, né? E assim, abandonando o estilo piada de salão, a missão Polaris Dawn lançou hoje ao espaço quatro astronautas amadores. É, os caras não são daquela turma de cientistas da NASA, tipo aquela dupla, sabe? Os coitados lá que agora estão presos na estação espacial. Não! O bilionário, o aposentado e os dois funcionários vão passar cinco dias nas alturas e vão ter o privilégio de fazer a primeira caminhada espacial de uma expedição não governamental da história da humanidade. Tá certo, é daqueles recordes que a gente demora uma hora pra explicar, né? Mas é recorde. Os quatro astronautas de primeira viagem vão a bordo da cápsula Dragon Crew e a qualquer momento deve chegar aonde nenhum homem chega, desde as missões Apolo, que levaram os primeiros humanos à nossa amada Lua. Eles vão se afastar 1.400 quilômetros do nosso planeta até entrar no cinturão de Van Allen, uma zona conhecida pela forte radiação que emana do campo magnético da Terra. É turismo dos mais divertidos, acredite! E com propósito, é sensacional!